Então vamos lá, porque olha, hoje, dia 10 de julho, além de ser dia da pizza, a gente também comemora o dia da saúde ocular. E a gente sabe, né? Visão é um dos sentidos mais importantes, imagina. Tem que cuidar dela. E isso a gente consegue através da prevenção. Tem que fazer a prevenção direitinho. Só que pra fazer a prevenção a gente precisa entender o que é prevenção, né gente? É isso que a gente vai aprender hoje, tá? E presta atenção, porque os dados não são muito otimistas. A Organização Mundial da Saúde diz que a situação é bem séria, mas que de 60% a 80% dos casos, se a prevenção for bem feita, a cegueira pode ser evitada, o que é ótimo. Então são mais de 35 milhões de brasileiros sofrendo algum tipo de problema de visão e a gente agora foca na prevenção e no tratamento de algumas doenças. Por isso eu recebo o oftalmologista doutor Paulo Tavolieri, que já está aqui e é muito bem-vindo. Quanto tempo, né? É, faz um bom tempo, né? Faz bastante tempo que você não vê. E você continua igual. Muito obrigada. Parabéns. Vamos sentar aqui pra gente conversar, doutor? Claro. Eu falei que dá pra gente fazer uma prevenção boa, né? Pra ter saúde ocular, pra ter uns olhos bons. O que é a prevenção nesse caso? Enfim, como você bem colocou agora, a prevenção faz parte justamente de um tema que hoje é celebrado, muito importante, todos sabemos da visão, como você já colocou, que... Quer colocar essa almofadinha aí atrás? Acho que você vai ficar melhor. Tá ok. Tudo bem. Obrigado. Não é? Tá ótimo. Esse sofá é fundo, né? É fundo, mas tá gostoso. Mas voltando à importância justamente desse dia, que é celebrado justamente de ações de associação no Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Associação da Prevenção da Cegueira Internacional. Um tema justamente ligado, então, à visão, em que todos nós sabemos a importância da visão do nosso dia a dia. Eu até costumo dizer normalmente que se a gente ficar 15 segundos, colocarmos e tamparmos nossa visão, o que pode acontecer no nosso dia a dia, as limitações. Então, justamente, hoje é celebrado esse dia para informar a população e a comunidade oftalmológica em geral, procura sempre destacar as ações, as prevenções, como você também bem colocou, e certas doenças que são mais associadas à cegueira. Então, todos, durante esse dia, acabam procurando informar, e hoje, logicamente, aqui com esse trabalho, mais uma vez, importante, através do seu programa, de toda a equipe, enfim, a gente pode ter esse privilégio de participar um pouco. Existem algumas doenças que podem ser prevenidas nessa importância do dia a dia, e, enfim, eu acho que a gente até tem aí uma sequência hoje para apresentar nesse sentido. Então, todas as ações serão informadas durante o dia em vários setores, e a gente sempre coloca que a prevenção dessas doenças para evitar a cegueira, existem alguns dados, como você já adiantou também alguns. Agora, a prevenção, efetivamente falando, ela é, primeiro, comparecimento oftalmologista, né? Veja, isso, como são doenças muito específicas, ligadas na área médica, e, portanto, uma subespecialidade da medicina à oftalmologia, portanto, ligada à visão, nada melhor que um médico especialista, ou seu médico especialista, faça, justamente, através de exames específicos, o reconhecimento, diagnose precoce de certas possibilidades para evitar se chegar nessa cegueira eventual. Por exemplo, quais são as doenças evitáveis? A gente fica com medo de algumas, principalmente das que levam à cegueira. Quais seriam elas? Hoje, acho que a gente poderia falar, basicamente, assim, de umas 5, 6, mais... Degeneração macular? Degeneração macular, relacionada à idade, normalmente associada a uma sigla, DMRI, e justamente o que seria isso? A gente pode dar uma pincelada a respeito de cada tema, a própria catarata, o glaucoma, o descolamento de retina, doenças inflamatórias, e, então, me parece que tem uma tela que a gente pode associar à imagem, que vocês podem reconhecer, acho que a anterior mostra, justamente, como é que é o olho, essa. Justamente, nós temos, basicamente, uma ideia simplória, que o olho podia ser resumido a uma câmera fotográfica. Então, vemos ali que nós temos as lentes na frente do olho e o fundo do olho, que é, justamente, o filme da máquina fotográfica, onde nós recebemos a imagem e ali tem a retina. Numa parte principal, diria, da retina, chamada mácula, ocorre uma concentração de células muito importantes da retina, portanto, e nela ocorre uma degeneração. E ali é a visão central primordial que a gente tem da visão de cores, nitidez central. Havendo essa degeneração, nós temos a cegueira central e, justamente, a limitação enorme do dia a dia. Aí, é uma foto real de um dos exames que podem ser feitos para reconhecer uma degeneração. Degeneração, ela vem com este nome ou as outras nomenclaturas que você até citou, catarata, glaucoma, elas também fazem parte de uma degeneração? Tem características comuns, mas essa em si é um quadro, é um diagnóstico, é um quadro, é uma doença especificamente. É uma doença específica. Então, vamos falar de glaucoma. O que é o glaucoma? Do glaucoma, nós temos, assim, uma doença normalmente hereditária, tá? Em que, também, nós temos uma imagem que pode auxiliar no entendimento, em que a pressão do olho está associada. A pressão do olho, ela ocorre de um equilíbrio da produção de uma substância, chamado humor aquoso, na frente do olho e a sua drenagem. Então, como se abrisse uma torneirinha e você tivesse dentro de uma bola a entrada de um líquido e a saída. Do equilíbrio disso, nós temos a pressão. Essa pressão aumentada, ela pode, justamente, lesar o fundo do olho, o nervo óptico. Esse nervo óptico, que é o transmissor das imagens lá, para o fundo do cérebro, das imagens, portanto, o reconhecimento da visão. Se isso ocorrer, essa pressão aumentada, progressivamente, e esse é o perigo do glaucoma, lenta, progressiva e silenciosamente, pode-se perder, ir perdendo a visão de uma forma inversa da degeneração, por exemplo, que é do campo visual externo para a visão central. Então, normalmente, o glaucoma não tratado, quando a pessoa já descuidou, eventualmente, não foi feito um diagnóstico preciso, essa visão central apenas é a que sobra, o restante você perde, a visão periférica você não consegue. Agora, o glaucoma, ele dá sintomas ou a pessoa só vai descobrir se ela tiver a consciência de fazer a prevenção e de fazer as visitas periódicas ao oftalmologista? Exatamente, Cláudia. O grande perigo do glaucoma é esse, ela é silenciosa, muitas vezes a gente não percebe nada. Existem sintomas de um glaucoma agudo, por exemplo, que é uma dor no olho, uma vermelhidão mais exacerbada, uma visão mais embaçada, eventualmente, mas isso é diagnosticado através do especialista. Normalmente, a gente não vai conseguir perceber que está com glaucoma. Normalmente, associa-se, isso é importante muito, é a origem, a hereditariedade familiar. Seu pai tem glaucoma, sua mãe tem glaucoma, etc. É importante você já, os irmãos todos, fazerem uma avaliação. Ok, e o que é retinopatia diabética? A retinopatia diabética também está associada a esses quadros de cegueira, não tratadas, mas que podem ser evitáveis, tratando-se justamente o diabetes. O diabetes, basicamente, é uma coisa mais ou menos, é uma ideia, uma doença mais ou menos comum, mas é bom voltar a esclarecer, nós temos o aumento da glicemia, do açúcar no sangue. Várias situações no organismo acontecem advindas desse aumento de açúcar. O olho como órgão-alvo, também do diabetes, levando até a cegueira, normalmente, também me parece ter um quadro, acho que esse mesmo, a gente observa um sangramento no fundo do olho, na retina, portanto, nascendo essa doença que é a retinopatia diabética. Tá, já que você falou de retina, tem também um outro perigo que é o descolamento da retina, né? Também é silencioso? Pode ser silencioso e ele também, na outra ponta, ele está associado a traumas, por exemplo. Quer dizer, uma batida forte, movimentos muito bruscos, uma coceira, não que a coceira vá gerar um descolamento diretamente, mas por os altos míopes isso também não é aconselhável, que tem a tendência maior em ter o descolamento de retina. Nesse quadro, a gente observa que justamente, então, a retina, ela está acolada à parede do olho e essa retina, então, por várias situações, ela descola e perde o contato e o desligamento da transmissão da luz, justamente lá para o nervo óptico e, portanto, escurece a visão e tem que ser tratada, lógico, eventualmente. Esfregar o olho, então, de forma brusca, pode ser perigoso? Pode ser perigoso, não que vá gerar um descolamento de retina, mas por várias outras situações, inclusive, de deformação do olho, aquelas pessoas que têm aquela vontade quase que incontrolável de coçar o olho, podem gerar algumas alterações no olho, que não é recomendável. Ok, então é bom a gente saber, né, e tomar cuidado. É, cuidado. Catarata, o que é a catarata? Ok, essa é uma outra situação muito importante, uma das maiores causas de cegueira evitável no planeta, milhões de pessoas aí têm a cegueira por essa questão e, hoje em dia, com a tecnologia, com os tratamentos atuais, de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila e rápida, isso tudo é evitável. A catarata, basicamente, é o oposto do que vimos falando agora da retina. É a porção anterior do olho, nessa tela, nós também podemos verificar, que é a segunda lente do olho. Como eu coloquei no quadro, anteriormente, o olho visto, então, com uma câmera fotográfica, repetindo, as lentes na frente, o filme atrás, na frente nós temos as duas lentes, a primeira é a córnea, onde normalmente podem se fazer as famosas também cirurgias refrativas, de grau, laser, etc., mas a catarata, então, justamente é essa opacificação e degeneração do cristalino, a lente interna, que deve ser cristalina, transparente para a luz entrar dentro do nosso olho e, enfim, ela acaba opacificando e aí tem que se fazer o tratamento, normalmente a troca desse cristalino. Perfeito. A gente fez um quadro com algumas dicas para a promoção da saúde ocular. Eu vou colocar esse quadro para que todo mundo, até se você quiser tirar uma foto, vale a pena, olha, e daquilo que a gente precisa fazer de forma rotineira, né? Primeiro, exame de vista, que não é na loja que vende o óculos, é no oftalmologista. É, no especialista, isso é muito importante, porque todos esses casos que a gente está abordando agora e muitos outros, muitos outros em relação à visão, devem ser identificados precocemente para justamente a evolução e o extremo não se chegue à cegueira. Então, existem exames específicos, portanto, a gente recomenda que você vá ao seu oftalmologista, seu especialista e reconheça bem o seu quadro, o que você efetivamente tem nos olhos para prevenir. Então, exame de rotinas, uso de óculos escuros, lavar os olhos com água limpa, é bom lavar mesmo o olho? Não, lavar a parte externa. A parte externa, justamente a limpeza, no caso, então, a higiene é muito importante de uma forma básica que nós sempre devemos colocar, né? Para evitar, não diria a cegueira, mas a consequência, a entrada de outros tipos de doenças, como conjuntivites, úlceras, etc. Mas a prevenção, o óculos escuro, eu queria retomar, é importante no caso das degenerações maculares, por causa dos raios ultravioletas, né? A própria catarata também, se houver um filtro bem feito de um óculos escuro, você pode diminuir a evolução natural da catarata, eventualmente, e da própria degeneração macular. Então, esses são cuidados básicos. Alimentação é fundamental, né? Com toda alimentação balanceada que a gente deva ter naturalmente, com bom senso, né? Isso tudo reflete-se no olho e, portanto, você pode prevenir várias doenças. Ali tem um item que é o cuidado maior quando o tempo está muito seco. O que a gente deve fazer nessa época? Então, o nosso olho, ele é protegido por um filme, chamado filme lacrimal, que a gente chama lágrima, basicamente, lógico, que tem características específicas na lágrima. E ela existe por uma função de proteção, basicamente. Então, num tempo seco, por exemplo, ela tende a evaporar. Associado também, hoje em dia, é bom salientar ao uso de computador, que todo mundo hoje usa muito computador, laptop, celular, etc. Então, naturalmente, a gente diminui o número de piscadas, portanto, não distribui esse filme lacrimal. E aí, o olho reage com vermelhidão, sensação de secura, desconforto, etc. Então, colírios lacrimais de lubrificação também podem ajudar. E esses hábitos de higiene e de lubrificação, de piscar, de atenção, são importantes também para ajudar. Muito bem. Eu vou começar a prestar mais atenção e piscar mais. Meu olho é bem vermelhinho, mas ele é vermelhinho meio que de natureza, por conta do meu pterígio, né? Mas eu acho que se eu piscar um pouquinho mais com atenção, talvez possa melhorar. Ajuda. Ó, aprendendo sempre, né? E aqui a gente pode aprender mais também no site www.institutoshare.com.br, que é o Instituto do Dr. Paulo Tavolieri. E se você quiser marcar para bater um papo, 011-3086-2000. Muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer recebê-lo e aprender mais contigo. Foi uma honra novamente. Obrigada. Foi sido útil, obrigado. Ó, gostei das dicas. Vamos piscar, né?